Bom, para falar um pouquinho do que falava o Juan, acho que a melhor comparação é a comparação entre, por exemplo, uma rede de televisão e um estúdio de filmes. Jogos sociais são os novos canais de televisão, são as novas novelas. Então, por exemplo, você tem que mudar o conteúdo cada dia, cada capítulo é novo. Então, você tem que ser bem mágico, mudar muito o aplicativo, o jogo. É bem diferente da indústria do filme, onde você faz um projeto por muito tempo, lança o projeto e depois não pode mudar. Os dois têm uma audiência bem grande, mas os jogos sociais você tem que mudar. O trabalho é mais difícil depois do lançamento, não antes do lançamento. Então, isso é uma diferença bem grande. O que ele falava da distribuição também, os jogos têm uma distribuição bem grande. A monetização é diferente, por exemplo, nos jogos tradicionais, você tem que utilizar uma consola, tem que pagar a cada mês, uma coisa assim. Os jogos sociais são grátis. Geralmente, tem um modelo freemium, onde alguns usuários vão pagar, mas geralmente é bem diferente nesse sentido. mais dia a dia versus largo prazo. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você. Você falou aí que manter um jogo dá mais trabalho do que lançar. Quais são alguns dos desafios principais? Tanto para colocar o jogo no ar, na concepção, para colocar ele no ar e depois para mantê-lo no ar. Quais são os pontos principais que precisam de atenção dentro disso? Vamos fazer... Lá para cá agora. Sim, como que eu falava, a distribuição, a viralização do jogo é o mais difícil. Por exemplo, você tem que selecionar uma plataforma que você pode distribuir. Orkut é um bom exemplo disso. Mas criar um jogo onde os usuários vão compartilhar esse jogo com seus amigos, saber a mecânica que vai permitir o jogo ser distribuído é bem importante. Muitas vezes nós olhamos no mercado bons jogos, mas jogos que não tem a parte social bem definida. Então, não tem essa viralização que permite aos milhões de jogadores compartilhar o jogo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, acho bem difícil para os games sociais, é a localização do conteúdo. Uma coisa que nós aqui na Bosco fazemos muito, que é a localização do conteúdo, não somente a matemática do jogo, mas também a mecânica do jogo. O que os usuários vão fazer, responder às necessidades dos usuários. Jogos sociais é... você tem muita informação dos usuários. Aí a informação vai mudar cada dia. Então, você tem que responder às necessidades dos usuários. Não dá muito tempo para responder. Se você aguarda muito tempo, os usuários vão sair para o próximo jogo. Então, os desafios são realmente esses. Além disso, também tem o desafio de monetização. Você tem que ser bem agressivo com a monetização, encontrar as formas mais importantes para o que o usuário vai querer comprar moedas dentro do jogo. E acho que também é outro desafio importante isso. O maior desafio que eu vejo é a questão de escalabilidade da aplicação. A gente tem um case muito interessante, que é um dos aplicativos de futebol lá da Estúdio Sol. O Eu Sou, o Edson Corinthians, o Edson, são todos de lá. Com uma semana, ele já estava perto dos milhões de adeptos, de adições. E com um mês, ele já tinha dois milhões. Então, para a coisa crescer tão rápido assim, eu acho que isso é um grande desafio. Para quem não está acostumado, quer lançar um joguinho, às vezes pensa muito em como as coisas vão funcionar ali dentro, mas se não tiver um background bom, não resolve. Em um resumo do que falaram Daniel e Bruno, eu acho que os principais desafios são dois. Um é a escalabilidade. Técnicamente, a diferença dos jogos, os jogos sociais crescem muito rápido. Se vocês têm um aplicativo exitoso, vai crescer muito rápido. Sua arquitetura de jogo precisa estar pronta para o crescimento. Um exemplo, a gente trabalhou a Coleita Feliz, um jogo muito popular no Brasil. Foi de 10 mil usuários a 20 milhões de usuários activos em menos de um mês. Então, é muito difícil estar preparado pronto para isso. E é um reto de todos os dias de estar arquitetura de servidores, mas arquitetura do jogo. Então, quando vocês estem pensando em um jogo social e um jogo exitoso, devem estar desde o princípio creando uma arquitetura de jogo que permita escalar. Não só na parte física dos servidores, mas na parte do software. E outra parte que falava Daniel, a monetização. Os jogos sociais são de gratis. A gente passa dinheiro quando as pessoas adquirem conteúdo premium. E para que as pessoas adquirem conteúdo premium, precisam conteúdo local e conteúdo todos os dias. Só fazer o jogo, desenvolver o jogo é a primeira parte. Mas vocês precisam todos os dias sacar novos itens, cachorros, balões, bandeiras, dependendo do jogo, para que as pessoas se engajem com o jogo e inviertam dinheiro no jogo. Só acho que uma oportunidade, as barreiras de entrada são um pouco, vocês podem começar a desenvolver, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas sempre pensem na escalabilidade do jogo e a estrutura para poder monetizar o jogo. Bacana. O Daniel citou um pouquinho um termo que está muito na moda agora, que é a viralização. E eu já vi nos aplicativos de todos vocês algumas estratégias muito inteligentes e muito criativas de como fazer essa viralização funcionar. Vocês podem falar um pouquinho disso, alguns exemplos de casos em que ao modificar o jogo, de repente ele estava claramente mais viral, o crescimento mudou muito. Que tipo de mudança no jogo teve um impacto relevante? Para viralizar o jogo, você tem algo muito importante, a plataforma social. Os jogos sociais estão em redes sociais. E as redes sociais têm arquiteturas sociais. A ideia é que vocês maximizem as plataformas sociais para que o jogo seja viral. Essa é a primeira coisa mais básica. Depois, a medida que os usuários vão jogando, há uma série de atividades que vocês podem estar posteando nas redes sociais. Ou canais de Twitter. Não só nas redes sociais, mas em outros canais sociais. Há outras coisas importantes. Quando vocês têm outros jogos, têm vários jogos, vocês podem começar a criar um engagement de usuário para que o usuário comece a migrar a novos jogos e comece a migrar com seus amigos a seus novos jogos. Outras coisas interessantes são as atividades sociais dentro do jogo. Para que o jogo seja interessante, o usuário deve jogar, mas deve compartilhar o jogo com seus amigos. E deve invitar a seus amigos a jogar, deve roubar a seus amigos, deve colaborar com seus amigos. Todas essas arquiteturas são as que fazem com que o jogo seja mais social, mais viral ou menos viral. No nosso caso lá, a gente tem um case muito interessante, que foi dos aplicativos Eu Sou. A gente notou que estava tendo muito pouco depois da mudança do Orkut, passou a permitir, antes ele permitia até três aplicativos abertos na Profile View, e depois que ele passou a permitir só um, a gente estava ficando para baixo. Aí a gente teve que dar uma tunada lá em como as carteirinhas eram exibidas e tudo, para melhorar isso. Sobre o que ele falou de maximizar o uso, é tudo isso, né? Você entender aonde você está mexendo, o que aquilo te possibilita, e usar o máximo que pode. Eu acho que o melhor que tem a ser usado de viralização, são as atividades lá, que vai postado no stream do usuário ali, como se fosse um Twitter e tal, né? E aí a gente tem feito trabalho interessante naquilo ali, para continuar mantendo a quantidade de adições e tudo. Os aplicativos, eles têm aplicativos que não são jogos, eles têm um perfil um pouco diferente dos jogos, né? Os jogos hoje, se você for comparar a quantidade de adições, alguns aplicativos, tipo Minha Música, que tem nove milhões, consegue tranquilo bater. Mas o uso na semana é bem menor do que o dos jogos, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é um trabalho em cima disso, para tentar igualar ali no ranking, e continuar mantendo um trabalho legal contra os joguinhos, né? Também acho que é importante, por exemplo, dentro do Orkut, explotar as atualizações do Orkut. É saber que quando uma pessoa entra dentro do jogo, o aplicativo tem que convidar seus amigos também para jogar o jogo. Então, falando de exemplos, concretamente, por exemplo, na Minifazenda, um dos nossos jogos, os usuários podem criar uma mansão para Halloween agora. Então, os usuários têm que pedir aos seus amigos materiais, e colecionar materiais dos seus amigos. Então, eles viralizam o jogo por meio das atualizações do Orkut. Então, ter uma lista, colecionar, no outro jogo, por exemplo, o Joga Crack ou o Bosto Poker, você tem que ter uma competição, uma força bem forte para os usuários viralizar o jogo. Então, eles fazem um desafio e vão falar com seus amigos que eles ganharam o desafio. Então, utilizar muito as ferramentas que a Orkut dá para vocês, também os canais como o e-mail, é muito importante, mas sempre, cada jogo tem que seguir todos esses canais e realmente poder chegar aos usuários. Acho que a mecânica é o mais importante. Se vocês não têm essa mecânica de viralização em qualquer parte do jogo ou aplicativo, é bem difícil ter que os usuários voltem para o jogo. Eu sou uma testemunha viva disso. Eu tenho um monte, entre prima e amigo, que você trabalha no Orkut, então vai lá e me adiciona. Eu estou precisando de ajuda para terminar de construir a fazenda. Você não fica o dia inteiro navegando no Orkut? Me ajuda, pô! A chamada social, eu acho que é um pedaço muito interessante de aplicativos. Deixa eu mudar um pouquinho de tópico. Quanto trabalho entra tanto na criação quanto na manutenção do aplicativo? Tanto do ponto de vista de quantidade de pessoas, quanto até de perfil de pessoas. Eu sei que tem vários tipos diferentes de pessoas envolvidas, desde infraestrutura até criação de conteúdo. Fala um pouquinho mais para a gente disso. Bom, geralmente nós temos modelos de estudo. Então, por exemplo, criar um jogo, um processo de quatro a seis meses, um bom jogo. São mais ou menos 30, 40 pessoas. E, bom, aí tem pessoal técnico, tem pessoal de arte e design, tem pessoal, quando falamos técnico, tem Java, Flash, fazendo toda a parte front-end. Bom, isso é somente para criar o jogo. Uma vez lançado o jogo, esse mesmo time tem que fazer a manutenção do jogo. Então, por exemplo, um dos nossos jogos, tem a Mimim Fazenda, na mídia, tem somente esse jogo, 20 mil transações por segundo. E na hora da pico, 40 mil transações por segundo no database layer. Então, você precisa um time de infraestrutura, um time de serviço de pagamento, suporte ao cliente, reclamações, não receberam as moedas, ou a vaca não está movendo, uma coisa assim. Então, esse tipo de suporte é bem importante, fazer parte da comunidade. Então, uma vez lançado o jogo, você precisa do mesmo time. Não vai mudar o time em quantidades de pessoas, mas vai crescer. Então, o time de Mimim Fazenda começou com 10 pessoas, e agora são quase 50. Então, é um processo longe, depende da qualidade do jogo, mas acho que para aplicativos não precisa de tanta gente. Mas, é importante ter um bom time. E o que nós também aprendemos no processo é que é importante ter, por exemplo, pessoal técnico perto de pessoal de arte e design. Porque eles têm uma perspectiva diferente. Uma pessoa vai fazer uma integração de uma vaca na mini fazenda e a vaca é errada e o pessoal de design fala disso. o movimento é muito mais rápido dentro do processo de desenvolvimento quando você tem pessoal complementário trabalhando junto. Acho que isso é importante também. No caso de vocês que estão considerando criar um aplicativo, um jogo, procurar ajuda de pessoal que complementa o que vocês conheçam. É legal. Isso que ele falou sobre os times trabalharem junto e tal, lá no Instituto Sol a gente trabalha com uma equipe de desenvolvimento tanto de desenvolvimento quanto de layout planejamento meio horizontal. Então, todo mundo está por dentro de tudo. A gente procura envolver o máximo possível as partes interessadas que gostam de futebol, que estão por dentro de tudo para poder colaborar o máximo possível. Quanto ao time, quando a gente pensa tem ideia de ser alguma coisa, tem reunião e junta todo mundo que a gente acha que é interessante. Nisso tem planejamento, design, programação, aí faz o planejamento todo, aí tem equipe de arte e tal, da TML, tem equipe de programação separada e é isso. A gente manda ver. No Eu Sou Hoje a equipe não passa de seis pessoas envolvendo uma pessoa que está por conta ali do futebol e tal, que saca de tudo. E tem manutenção, como ele falou, né? Não é fácil fazer manutenção por causa daquilo que a gente falou, quantidade de usuários e tudo mais. Então, não é só você ter uma camada, não é igual programação simples, você tem que ter tudo otimizado, você não vai fazer requisição direto no banco toda hora, você vai usar o meu cache, você vai usar redes, você vai usar o tanto de tecnologia para não chegar a buscar no banco por causa de peso e aumentar a latência do, diminuir a latência das requisições e tudo. o pessoal continua consumindo bacana. Eu acho que o principal reto deste mercado é o time to market. É um mercado muito rápido e se vocês não chegam rápido ao mercado, chegam de primeiro mercado, segundo mercado, estão fora do mercado nas categorias de jogos. As pessoas, os usuários, não vão jogar a terceira facenda. Jogar uma coleta, jogam outra, não vão jogar mais, vão buscar outro novo jogo. time to market é muito importante. Outra coisa é o que falava Daniel, é complexo fazer um jogo social exitoso e cada dia é mais complexo. Porque os usuários, a gente e outros developers estão educando ao usuário e estão dando jogos cada dia mais complexos. para vocês ser exitosos, precisam agora ir a outro nível. Eu acho que há uma oportunidade interessante que a gente faça. A gente não é desenvolvedor, a gente é publisher. A gente trabalha com desenvolvedores como vocês no Brasil, na China, na Califórnia e a gente potencializa os skills de desenvolvimento de vocês. Mas como a gente há publishers na Rússia, na China, nos Estados Unidos. É um mercado interessante, sim. É um mercado com muitos retos, sim. É um mercado muito rápido, sim. e os ciclos de produtos de vida de produtos são cortos, Mas há uma oportunidade. Só acho que vocês devem começar a buscar como fazer leverage dos skills de desenvolvimento de vocês para ter impacto no mercado brasileiro e fora do Brasil. Acho que é uma boa oportunidade para vocês. Bacana. Daniel, eu tinha citado um pouquinho de estratégia de monetização. Não sei se para vocês está claro esse termo. Tenho sempre a impressão que esse é um termo muito da Google. Monetização é como é que a gente ganha dinheiro. Então, eu queria que vocês discutissem um pouquinho isso. Como é que dá para ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, desenvolvendo aplicativos legais. Porque o simples uso pelo usuário, os números muito legais de passando a um milhão de pessoas de repente, geram muitos custos para a gente. É importante que tenha oportunidades de também converter isso em receita. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês tanto as ideias que deram certo, quanto inclusive aquelas ideias que vocês tenham chegado a tentar, mas que não tenham sido muito bem sucedidas. monetização é muito importante. Se a gente, se vocês não fazem dinheiro, não vão poder seguir nosso mercado e vão poder invertir e criar estúdios interessantes para o futuro. são monetizações muito importantes. A monetização destes jogos ha cambiado muito e está evolucionando muito. Inicialmente, empezou com monetização de banners, depois monetização de campanhas com brands e agora estamos em microtransactions, são microtransactions. que é quando vocês liberam conteúdo premium para o usuário e o usuário quer ter um cachorro vermelho, eles compram um cachorro vermelho. Eu acho que o mais importante para a monetização são duas coisas. Conteúdo, todos os dias, conteúdo interessante, relevante para os usuários e o conteúdo todos os dias e eu acho que inteligência do negócio. É muito importante o mesuramento. vocês precisam mesurar ao segundo. Se vocês liberaram um novo conteúdo, nos próximos 20, 30 minutos vocês têm que evaluar o impacto desse novo conteúdo na base dos usuários. Porque este mercado é muito rápido e é de dia a dia. Esse mesuramento do behavior do usuário mais a monetização relacionada ao conteúdo que vocês saquem é muito interessante e é muito importante. como estratégia de monetização nós não usamos ainda esse algo parecido com o Jambo esse tipo de monetização. A monetização nossa por enquanto é banner. Mas é que eu vejo por aí que poderia dar certo. Por exemplo, hoje a gente vê muito em joguinhos como na monetização cash, né? Que você paga por PayPal ou então mobile e você ganha o dinheirinho e tal. E ou então a in-game tal que não entra no meu caso, né? Por exemplo, um case ótimo é aquele da BIS que a BIS fez no aplicativo. então o que que acontece? A gente tem o que eu estava falando é um negócio bom que daria para a gente colocar, por exemplo num jogo social por exemplo o Coleito Feliz você pode comprar duas coisas dois tipos de coisas um item funcional que você vai usar um negócio diferente para você conseguir mais experiência ou alguma coisa do tipo ou alguma coisa de enfeite para você colocar e é onde eu vejo um potencial bem legal para os aplicativos de auto-expressão tipo os de futebol por exemplo alguém poderia estar pagando por ter uma carteirinha diferenciada alguma coisa nesse sentido acho um ponto interessante que o Bruno falou de opções de pagamento acho que para jogos games sociais você precisa dar aos usuários muitas opções de pagamento nos nossos jogos temos dinheiro SMS Paypal cartão de crédito você pode ir a uma land house e pagar muita distribuição de meios de pagamento isso é bem importante nesse mercado particularmente porque muitos dos usuários são jovens não tem cartão de crédito então para poder monetizar vocês precisam dar opções isso é uma parte da monetização outra parte é o que falou um pouquinho o Juan que é data mining então por exemplo quando nós lançamos uma máquina de sucos no Café Mania fazemos testes fazemos o lançamento meia noite e fazemos testes com três preços então 5% dos usuários tem um preço 5% tem outro preço e outro 5% outro preço o preço que tem maior demanda vai ser lançado o resto dos usuários e para o resto foi descontado então a ideia de fazer testes com games sociais para entender melhor a monetização é bem importante para os usuários então vocês tem que dar opções de pagamento no mesmo tempo conhecer quais são os preços que os usuários podem pagar e assim levar porcentagem de usuários que pagam para cima e também quanto cada usuário paga para cima também são as duas maneiras de considerar o assunto de monetização muito legal em breve eu queria abrir para que vocês também possam perguntar não queria ter um monopólio aqui do microfone antes disso vou fazer só uma última pergunta que é o que vocês veem no futuro desse mercado quais vocês entendem que são os próximos passos para onde que o mercado tanto de aplicativos quanto de jogos sociais está indo bom o mercado começa ainda acho que temos muito a fazer no mercado é um mercado que vai crescer muito por exemplo no mercado mais desenvolvido na minha opinião é o Japão é tudo social gaming tudo mobile eles têm uma febre pelos games sociais e acho que é mais ou menos o que vai acontecer no futuro não sei se vai ser mobile ou no Brasil se vai ser outras plataformas mas multiplataforma é bem importante considerar Android bem interessante Orkut vai seguir crescendo é importante seguir onde os usuários estejam agora e também é considerar outros jogos outros tipos de jogos outras maneiras de interação entre os usuários então acho que eu começo agora ainda eu acho que o futuro também é descentralização de rede social mesmo o cara conseguir consumir o mesmo jogo que ele consome com os mesmos dados na rede social ou no mobile ou então em outra rede que seja acho que é isso concordo se está no mobile ou se está no Facebook e está jogando e está jogando o mesmo jogo que a experiência do usuário seja a mesma e que a informação seja a mesma que toda a atividade do usuário no Orkut quando ele jogue mobile atenga a atividade lá e que todas as ações que ele faça mobile serem reflectadas no Orkut ou em outras redes sociais só acho que é uma oportunidade muito grande mas no futuro é mais sobre jogos cada vez mais complexos e integração multiplataforma bacana queria passar então a palavra para vocês a gente tem dois microfones lá no fundo se pudesse acender as luzes muito obrigado então qualquer um queira fazer alguma pergunta por favor levante a mão desculpa se pudesse apresentar antes de fazer a pergunta ia ser legal meu nome é Elaine e eu sou gerente de projetos de uma agência digital chamada Epeper uma das coisas que preocupa bastante a gente quando vai desenvolver alguma coisa ainda mais essa com uma velocidade de acesso tão grande de número de usuários como você vai negociar por exemplo com um data center onde você começa olha pensando em fazer um jogo e de repente você tem 20 milhões de acessos no jogo então uma coisa que eu gostaria de saber como é que vocês tratam essa questão a questão de infraestrutura como é que vocês como é que as empresas negociam um pouco isso porque acontece muito de você começar a fazer algo de sucesso e depois você ter uma conta muito maior para pagar muito maior do que você planejou mesmo Bruno no nosso caso específico do Instituto Sol a gente tem uma parceria com Terra então a gente tem 10 servidores top no data center telefônico que a gente pode usar do jeito que bem entender então não tem mas uma opção boa que a gente viu aí hoje para você poder ser web engine alguma coisa que escala sozinha para ficar mais fácil de tratar o crescimento e tal sem um peso maior então imagino sim e para vocês foi bom deu certo não pesou em algum momento quer dizer o fato de estar lá vocês não tiveram nenhuma sobrecarga tivemos tivemos muitas desde o começo mas aí é questão de otimização a gente conseguiu manter a gente quando lançou tanto minha música quanto os aplicativos de futebol a gente não esperava que fosse ter bombado do jeito que bombou e aí então não tinha como tratar mesmo a gente estava esperando uma coisa e veio outra então nisso é trabalho mesmo de planejamento estrutura de banco de tratar a requisição a requisição e diminuindo e com isso hoje a gente consome mesmo com muito mais acesso consome menos menos recursos do que a gente consumia na época do lançamento tem que ser bem rápido obrigado legal mais alguém? Oi sou o Daniel sou gerente de tecnologia da CIT eu vou só na verdade queria só complementar um pouco a última pergunta eu queria saber se vocês já fizeram uma avaliação séria de alguma das arquiteturas de cloud hoje disponíveis no mercado para vocês migrarem eu sei que seria interessante migrar a estrutura atual de processamento do lado do servidor de vocês para uma das arquiteturas de cloud disponíveis no mercado como por exemplo o app engine no meu caso não que a gente tenha parceria então a gente não paga transferência é tipo está lá for free então a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa hoje por exemplo nós administramos mais ou menos um petabyte por mês de dados há dois meses era um terço disso então com esse tipo de crescimento que nós tentamos fazer com os jogos novos e acho que uma boa ideia para vocês é começar com Amazon acho que Amazon é uma boa opção para um jogo onde você não sabe como vai crescer depois o que nós fazemos uma vez o tráfico está estabilizado dentro do jogo um mês depois de ser lançado mudamos ou fazemos uma transferência para o nosso data center temos um data center nós então eu vou ser nos Estados Unidos mas acho que esse sistema ficou muito bom de Amazon nos ajuda com mais cavidade para poder no começo não sabemos se o jogo vai ter 10 milhões de usuários no primeiro mês ou 15 milhões de usuários no primeiro mês dá a possibilidade de adicionar mais e mais suporte depois uma vez estabilizado o tráfico pode mudar para um data center ou procurar outras opções mais econômicas a gente a gente também trabalha com Amazon a gente tem dois data centers que trabalhamos toda a parte virtual cloud computing com Amazon e toda a parte de servidores físicos com com outro data center nos Estados Unidos e tomamos um approach similar inicialmente sempre arrancamos com Amazon a escalabilidade de Amazon é muito legal e o custo com a parceria que temos com eles não é muito alto é muito melhor o custo nos Estados Unidos que o Brasil o data center do Brasil ainda está muito caro todos trabalhamos com eles e a medida que o jogo precisa mais capacidade e que a parte virtual dificulta a capacidade migramos para um data center onde temos servidores físicos mas eu acho que a escalabilidade não só radica na parte de data center e hardware a escalabilidade é muito importante na parte de software e arquitetura do jogo só nunca olhem isso quando vocês precisam escalar se a arquitetura não está pronta para escalar o problema não se resolve com o meio físico Oi meu nome é Wellington sou diretor da MediaCode agência digital eu queria saber sobre essa questão da viralização do jogo quando você já tem alguns usuários dentro de um jogo social a própria mecânica como vocês falaram facilita a viralização e as pessoas passarem a jogar até pela própria dinâmica social eu queria saber se vocês têm alguma estratégia para fazer a coisa começar os primeiros usuários porque ninguém joga o jogo social sozinho então como fazer os primeiros usuários começarem a passar para os seus amigos e aí a coisa se torna exponencial e o jogo começa a ficar conhecido mas como atrair os primeiros usuários como fazer a coisa começar bom falando um pouquinho do que falei antes quando os usuários entram no jogo pela primeira vez é importante que eles saibam que convidar seus amigos é importante para o jogo a experiência do jogo vai ser melhor se você convida seus amigos então por exemplo nos nossos jogos na primeira sessão os usuários convidam seus amigos e dão um bônus se eles fazem isso por exemplo tem as atualizações do Orkut então se você faz uma coisa uma atividade dentro do jogo vai lançar uma atualização então seus amigos vão saber que você está jogando esse jogo mas acho que é importante que a primeira experiência do jogo para os usuários não dependa muito da parte social dar muita interação para que ele conheça um pouquinho o jogo tenha um bom tutorial tudo isso depois ele vai convidar no Orkut por exemplo nos primeiros jogos as comunidades de Orkut foram fantásticas para convidar amigos os usuários chegavam a uma comunidade falavam do jogo depois tinha milhas e milhas de jogadores entrando no jogo então acho que se você faz a experiência inicial do usuário é importante ter tudo essas mecânicas de viralização para ter gente entrando no jogo vocês os brasileiros são as pessoas mais sociais do mundo inteiro então a viralidade no Brasil não é um reto eu acho que o mais importante o princípio é crescer o jogo oferecer um bom conteúdo como a gente tem jogos com muito tráfego a gente faz campanha de cross promotion todos fazemos o mesmo quando lançamos um novo jogo promocionamos o jogo nos jogos atuais isso faz que você cresca rapidamente o novo jogo e depois a qualidade do jogo as funcionalidades sociais vocês brasileiros sociais que gostam falar com seus amigos competir com seus amigos só sim o jogo vai crescendo mas a parte principal inicial trabalhamos com cross promotion meu nome é Paulo Câmara trabalho na CIT também na área de mobile eu queria explorar um assunto que vocês falaram rapidamente que é o caso de empresas usarem os jogos por exemplo os jogos de vocês como forma de atingir o público consumidor vocês comentaram do caso do BIS o banner é um exemplo óbvio mas mais nessa linha do caso do BIS mesmo que usou a própria dinâmica do jogo para fazer uma propaganda atingir um público vocês tem visto isso crescer isso se tornar cada vez mais comum sim eu vou falar primeiro que a minha vez foi na coleta só vou explicar um pouco a campanha trabalhamos com as agências digitais no Brasil trabalhamos com a craft e eles queriam chegar ao público e engajar com o público de uma forma diferente o jogo era muito popular é muito popular só eles quiserem começar a comunicar-se com o público de uma forma diferente mas não com um ad ou posicionar a marca mas dar a oportunidade ao usuário de interactuar com a marca com o produto como parte do jogo eu acho que mais de 5 milhões de pessoas no primeiro dia pegaram a semente da Minivis foi uma campanha muito exitosa viralidade sozinha por todos os canais só acho que o futuro de integração com marcas é mais de que a marca o produto interactue com o usuário de uma forma diferente divertida a gente está trabalhando com todas as agências digitais no Brasil as marcas estão começando a entender a importância e a oportunidade de poder interactuar com seus usuários de uma forma diferente só acho que é uma oportunidade bem interessante deixa eu complementar aqui tem dois outros exemplos que eu acho muito bons para isso um deles foi a campanha da prefeitura de Belo Horizonte onde no fundo todo o aplicativo foi concebido para passar uma mensagem que era evitar dengue então a dinâmica do jogo era que você tomava as ações necessárias para evitar dengue tirar água parada e tal e essa mensagem é advertida o suficiente para ser um aplicativo por si na minha opinião esse é de forte a junção mais intensa e mais clara das duas coisas tem um outro aplicativo que eu acho que fez isso bastante que é o Buddy Poke onde a quantidade de bens virtuais que o Buddy Poke tem que estão associados a marca é muito forte talvez um pouco pela característica do jogo que é ele é um misto de jogo e aplicativo mas eu posso comprar uma camiseta e aí quem fabrica a camiseta vai querer botar essa camiseta para mim a camiseta pode ser de uma seleção de futebol ou as ações específicas tinha uma ação que era imitar o Wolverine um pouquinho antes do lançamento do filme uma ação bastante bem sucedida também então eu acho que a junção de bens virtuais que podem representar um pouco dos bens reais vendidos por aquela marca também tem um potencial muito forte aí meu nome é Eduardo eu trabalho com Freelance Design e Jogos e assim eu já quis produzir para o Orkut nunca vi uma forma de chegar diferente do Facebook ele tem uma API ele te disponibiliza um banco de dados muito grande como é que vocês começaram a achar essas coisas para o Orkut que eu particularmente nunca vi desculpa o que são essas coisas são os desenvolvedores os aplicativos ou o API os recursos desenvolvedores o API mesmo que tem um banco de dados mais focado ele te dá uma estrutura muito maior o Facebook legal deixa eu responder essa aí primeiro a gente reconhece que o mercado de redes sociais tanto do ponto de vista dos aplicativos quanto de infraestrutura é muito dinâmica ele está crescendo muito rápido hoje os principais recursos que a gente tem são os aplicativos Open Social a melhor forma de chegar lá é no rodapé do Orkut tem um link para desenvolvedores lá você consegue ver os principais recursos de desenvolvimento que são a API Open Social e que tem uns exemplos de aplicativos tutorial para isso um outro pedaço disso é o que a gente chama de Client Library que é uma API que você pode chamar sem ser um aplicativo diretamente então por exemplo você pode desenvolver um cliente que vai acessar o Orkut num telefone Java ou você pode fazer com que o seu site mande atividades para o Orkut ou recuperar quem são esses amigos e tem um monte de outras novidades que a gente quer lançar em breve porque a gente entende que esse é um mercado o contato com os desenvolvedores é o que faz com que a rede social tenha mais valor então a gente entende muito o valor disso a gente quer andar cada vez mais rápido aqui Na mesma linha da última pergunta acho que para quem é desenvolvedor que tenta trabalhar com Orkut ele bate muito na questão da API a API do Orkut ela é confusa para a gente trabalhar eu queria saber se vocês tem uma previsão do próximo release e assim se vocês tem já alguma coisa planejada do que vocês pretendem facilitar ou não por exemplo eu vou poder entrar numa comunidade estou fazendo um aplicativo que eu quero para o meu público você que está nessa nessa e nessa comunidade eu vou poder fazer o que eu faço no Facebook de fazer um request e fazer uma busca daqueles usuários e oferecer o meu aplicativo para eles bacana infelizmente a Google não comenta absolutamente antes da gente lançar então é uma política nossa até para evitar gerar essa ansiedade e depois frustrar vocês o máximo que eu posso dizer aqui é a gente entende que tem muito para caminhar a API que a gente pode fazer um trabalho muito melhor do que a gente está fazendo e a gente está colocando recursos para que isso aconteça então tem muita novidade vindo eu só não posso fazer promessas específicas infelizmente eu entendo que você queria um prazo essa é das coisas que a gente realmente não pode responder diretamente o que eu posso te garantir é que a gente está trabalhando intensamente para que isso aconteça meu nome é Leandro sou analista desenvolvedor pela Multiconect a minha dúvida é a seguinte hoje você tem jogos mesmo tipo World of Warcraft que tem itens específicos e que você tem um mercado fora do jogo esse mercado fora do jogo no ambiente de política feliz mini fazenda existe também acho que sim acho que bom tem muito interesse nesse tipo de jogos também mas a realidade como eu falava mini fazenda esse tipo de jogos de fazenda é para atrair muitos usuários de diferentes tipos de usuários por exemplo mães pais filhos tem toda família joga esse tipo de jogo Warcraft esse tipo de jogo mais niche tem muitos usuários que tem interesse em jogar mas eu acho que existe uma possibilidade para eles no mercado de games sociais mas agora tem que simplificar um pouquinho esse tipo de jogo para chegar ao nível de ser bem social e agora no mercado vemos mais e mais jogos desse tipo civilization mais diminuído para um mercado mais social algo mais simples onde o usuário somente quer jogar alguns minutos por dia e não horas por dia acho que no futuro vamos ver mais e mais jogos desse tipo acho que agora nos games sociais terminou a fase de jogos bem grandes gerales para todos agora temos uma oportunidade de jogos mais específicos para um interesse por exemplo poker ou por exemplo somente pets para meninos uma coisa assim e acho que também nessa categoria existem possibilidades para usuários que jogam muitos jogos como Warcraft esse tipo acho que os jogos estilos World of Warcraft esse tipo de jogos são para outra audiência com outra arquitetura mas esses desenvolvedores eu estou vendo que esses desenvolvedores estão creando jogos mais sencillos para redes sociais vocês vão ver que os jogos ou web games estão indo hacia redes sociais e também há jogos nas redes sociais que agora não só vão estar nas redes sociais mas vão estar fora das redes sociais mas integrados só eu acho que os dois mundos estão começando a congruir eu acho que o futuro vai ser uma plataforma em que os jogos fora ou dentro da rede social podem trabalhar já recebi o cartão amarelo aqui então acho que tem que ser a nossa última pergunta eu sou Eduardo sou diretor da Silks a gente trabalha uma produtora de jogos a gente trabalha basicamente com advergências eu queria saber se a Google tem alguma política em questão de marcas de jogos ou jogos associados a marcas que pode entrar dentro do a gente tem algumas políticas em assuntos bastante específicos então nada que seja contra a lei dos países onde o jogo vai rodar pode acontecer e aí literalmente cada país tem a sua lei em alguns países armas podem ser proibidas ódio hate speech tem vários pontos que podem acontecer e o Google tende a evitar tudo isso mas não tem muito mais do que isso a ideia que o aplicativo além de algumas pequenas coisas como não focar o aplicativo só em Anung mas sim na interação do usuário não vender todo o espaço do aplicativo pra marca são poucas as restrições que a gente faz e elas vão todas disponíveis nos termos de serviço do aplicativo mas tem pouco mais além do que eu falei que eu acho que seria relevante pro que você colocou gente acho que é isso eu queria agradecer bastante a participação dos três acho que foi bastante valeuoso eu gostei muito do que eu ouvi espero que vocês tenham aproveitado também e que aproveitem aí o resto do evento obrigado 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 obrigado